3 minutos vai, mais outra sóaced só pra loqueco roqueco 者 vai, vai, vai Esmelhada Sai do canto, sai do canto ai, sai do carro Vai Geri, vai Geri, vai Geri Isso, esmelhada 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 Esmelhada, esmelhada, esmelhada Esmelhada, esmelhada Isso, vai arrombando Vai 50 de esmelhada Coloca o que? Coloca a perna no cico também Isso, tô vendo as pernas dele ali Tô vendo as pernas dele na coxa Isso Chuta e ele solta junto Tá bom, acho que ele é a perna da esquerda Vai, espada Isso Vamos, sequencia O que? O que? O que por dentro Cois ou lá de dentro A coxa lá de dentro Três 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 O que por dentro? Quatro Quatro Vamo Pera Que cedinho O que por dentro? Vai, 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 vai Vai, vai, vai O que? Tira, tira Essa defesa, essa defesa pra um A perna dele na praia também A perna Isso Baixa o contato A perna dele O que? O que? Você pensa? Ele deu o fico e defesa ele na perna A força da beira e a picada A perna A força da beira e a picada A perna O contrário É, quase isso Tuva com uma garboleta e o fico com um motor Isso Tempo Tempo Comprimento O O Lá pra trás Vem, vem 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 Tô Vai Vamos lá Vai pra frente Vamos Aí tá caindo aí Estou de luta Vai Faz ver Se você achar a preta Gira mais soco do que ele Do que bater nele Se faz que ele a frente vai Gira mais dele Vitor E usa uma sequência E mais De frente Vitor 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 Ele botou o que eu falei Não Para O que eu falei Se você estiver fazendo isso aí numa hora Se tiver Uma academia Uma mãe ver fazer isso no filho dela Ela tira na hora Vocês tem que ter Tem que ter paciência Toma uma frase Deixe tomado Ah tá Uma mulher faxinha marrom Aí sim Aí o bicho pega Aí 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 Vamo Vitor, vamo! Vamo Vitor, vamo! Vamo Vitor, vamo! Bora, bora! Vamo Vitor! Vamo! Vamo Vitor, vamo! Isso, isso, conta pouco! Levanta os braços! Vamo Vitor, vai, não desiste, para meu! Bora, bora! Vai, golpeia! Levanta os braços! Levanta os braços! Vamo Vitor, vamo! Vai, vem! Levanta os braços! Vamo! 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 Bora Vitor, vamo! Vai, cara! Vamo Vitor, vamo! Vamo, vamo! 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 Vamo Vitor, vamo! Vamo Vitor, vamo! Vamo Vitor, 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 vitor, vamo Vitor, 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 vitor Vamos lá no campeonato, é tu? Chama o que? Vamos! Tanto por isso agora vai ficar aí 1, 2, 3 Vai! 1, 2, 3 Vai, cara Carra! Vem para o seu chapéu! Bora! Bora! Vamos, cara! De novo! De novo! Vamos! Levanta a cabeça! Tempo! Vem, companheira! Vem, acompanheira! Vem aqui! Ó, Bito! Respira aí, cara! Respira que dá, Bito! Não gasta muita energia! Respira mais e vai... Âmbito! Vamos cuidar, Bito! Vem! Aí, com a frente! A frente! A gente vai convidar a gente pra cá! Entra aí! O quê? Vai! Vamos, Bito! Vamos, Bito! Fica brincando, cara! Isso, Bito! Administra! Depende dos votos! Isso! Vamos, Bito! Vamos, Bito! Vamos, Bito! Vamos, Bito! Vamos, Bito! Vamos! Vamos, Bito! Vamos, Bito! Vamos! Vamos! Vamos, Bito! Esse mesmo dia a gente põe no meu negócio. Se quiser as pernas. Isso, passa com dois barrisos. Isso, vai ficar com dois barrisos. Vai pra ele! Isso não, já vai ficar com dois barrisos. Isso, vai levantar essa perna! Isso aí, vai junto com o seu anônimo. Isso aí, de novo, de novo. Vai isso! Vai, voltei em dois. Vai, um, um. Vai pra frente, vai pra frente. Viva! Opa! A gente vai ficar com um fio na piqueira. Vai, vai, vai! Vamo, Alarac! Vamo, futuro fajal aranha! Vamo, vamo, vamo! Isso, bota a raiva isso aí! Fica com o fio na dele pra chegar. Bota a raiva isso aí, Vitor Brasília! É a última ruta, é a última ruta! Vai, Guiri! Vai, Guiri! Fica pra cima! Isso, dá uma soca! Isso, Guiri! Vai, vai! Vai, Guiri! Vamo, Vitor! Vai, Guiri! Vamo, Vitor! 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 Te mexe, cara! Levanta pelo menos as pernas pra defender! Não bate nele, meu! Trinta segundos! Trinta segundos! Dá um gás aí! Vamo! A última segunda 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 TEMPO! TEMPO! Pra ele é de dois minutos, né? Três e dois, né? Pra ele! Três minutos em... Rápido, rápido, que eu tô com fome. Aí, velho. Te veram no fredo agora. Aí, topia da frente. Aí, na cara aí. Aí, vai. Vou colocar meio forte com ele. O que é que ele é? Loqueco, loqueco. Loqueco. Cuidado. Levanta. Levanta, levanta. Loqueco. Desce. Caga com o tocha, caga com o tocha. Caga com o tocha. Sai da parede. Sai da parede, meu. Sai da parede. Agora vai machucado mesmo. Loqueco. O que é que ele é? Dá loqueco, meu. Dá loqueco na cabeça dele, meu. Dá para ele baixar a guarda. Levanta a guarda aí. Ele vai aprender a levantar a santa. Tá louco, né? Não, olha os outros, caralho. Vamos aí, né? Vai o beijo, ó. Vai, vai. Vamos, meu. Isso. Vamos. Vamos. Tempo. 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 Abra. Vamos. Repetere ele. Valeu. Aí ele para. Vai, Luiz. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vamos, na管a dele. Olha o grande penho assim. Isso. Pega o rosto. 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 Ele é alto Continua Jigui Ele é mais forte que tu Isso Levanta Deu no Kiko Deu no Kiko Deu no Kiko Isso Isso Deu no Kiko Deu no Kiko Vamos Rodrigo Tá pegando o Kiko Tá pegando o Kiko É um chute de nada que tu falou Vamos lá Vamos Rodrigo Vamos 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 Aperta É isso Vou pegar o Kiko Vamos 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 Fala, 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 fala. Fala um chutezinho meio alto nele, padrão, também. Fala, coloca, coloca, coloca. Fala, Rodrigo. Que isso, cara? Fala, cara. Fala com o chutezinho, meu. Fala, padrão. Ei, olha o sequência, Rodrigo. O que você conhece? Ele é mais forte que tu. Fala, fala o chutezinho na altura da costela dele. Isso, pão. Isso, ó. Chuta ele, tá bom. Fala, isso aí, Rodrigo. Levanta, cara. Levanta. Vamos. Tempo. 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 Último. Ó, ó. Com atenção. Eu vou atacar mais ele do que ele. Ele vai mais se defender. Então, ataca ele. Eu quero ver quem eu tô atacando. Vai, vai, vem. Vai, vai. Vai na cima dele. Vamos, Rodrigo. Não vai ter essa cara. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Isso, isso. Tire o bota dele. Pira aí. Tire o bota dele. Tira, Rodrigo. Chuta, Rodrigo. Tire o bota dele. Tá bravo com o pai dele. Não é do pai agora. Vamos, vamos. Chuta do quê? Tá de perto? Chuta do quê? Aí, chuta aí. Isso aí, Rodrigo. Vamos. Chuta do quê? Vamos, Rodrigo. Chuta do quê? Chuta do quê? Vamos, Rodrigo. Aí. Chuta do quê? Isso aí, meu pico. Isso. Tá de perto? Chuta do quê? Aí, soca aí. Abaixa a cabeça. Não tem olhada. Isso. Cadê o chute? Isso. Isso. Vai, vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Dá uma olhada ali. Vira o bota dele. Vai, vai. Isso. Vamo, vamo. Pega o chute aqui. Isso aqui dá pra não. Vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamos, Rodrigo. Só tem tudo que não vai. Vamo. Vamo, Rodrigo. Vamo, Rodrigo. Vamo, Rodrigo. Vamo. vamo vamo Rodrigo, vamo esse braço cara, o braço tá acabando já vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo sai do campo falta 15 segundos, dá um gás nele agora dá tudo vamo, porque ele tinha que chegar lá e me olhar vamo, vamo o bolo do sol vamo, vamo e teimar com ele, tá ligado vamo, vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo 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 Você adora o negócio, né? Vem, Paulo! Fala bastante de sequência de... Aí, cobrir pra frente! Aí, pegar ele aí! Aí, começou! Aí! Aí! Fala com a cabeça, a sequência! Fala com o jodão agora! Fala com a cabeça dele, mano! Fala com os diretrizes, mostro de ministro, deixe ele vir! Alimenta de cara de mão! 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 Com dois em cima agora! Um dois em cima! Aí, tome o doido pra ele! Aí, rodando, rodando! Aê! Vai girando, vai girando! Vai girando, vai girando! Dá o custão nas costas dele! Isso! Fica a cabeça baixa, vai rodando, rodando! Ei, ei, ei! Não dá nada! Vai girando, vai girando! Vai girando, vai girando! Bora, vai! Ele vai para o último dia e o pau! Começa a torneira, Marinho, não adianta ficar em cima dele! Vai, vai! Vai, Marinho, para cima dele, Marinho! Bora! Vai, Marinho, para cima! Não adianta ficar! Vai girando, Marinho! Vai girando! Vai girando! Não sei se você quer gostar da pancada dele, Marinho! Vai girando! Agora vai girando! Não aguenta mais! Usa a cabeça! A cabeça para ele passar! Ei, chupa ele! Ataque para passar! Ataque para passar! Vamos rodar! Vamos rodar! Vamos rodar! Vamos! 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 Vá e trai na frente dele! Vara, vara! Vara! Você conhece, Marinho! Você conhece isso! Entra, sobra forte! Sobra aqui, meu irmão! Vai da frente dele, Marinho! Que coisa da frente do cara, meu irmão! Aí, o Jordão na cara dele agora não está de governo aí, ó! Não fica com medo de chupar o rosto dele, não, meu irmão! Vem, vem, vem! 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 British! Vem! Bota a re za espera mesmo! Vamos! Olha! Vem! Olha! Vou me tragar o rosto aqui! Tamar! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tempo 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 Deixa a branca lá, vem Rápido Admir Olha a hora, Martin Nossa Tá tirando Tá tirando Entra nesse rosto Tem mais de uma luta, né? É, ó Tímida aí Tá tirando Vai tirando Agora é que dá um porcinho aí, ó Dá um porcinho aí Vamos, Adora Vamos, Adora Vamos, ó Tá tirando aí, né? Ajudou? Viu, ó Ó, Martin Cuidado pra juntar, Martin Chute frontal aí, ó Aquele é em cima do bico, hein? É quase duro forte Tá muito perto Vai! Balança ali as pernas, ô O rapaz Aí, solta o pé de novo Tempo Se vira no cedo Vai nele, vai Entra nele Com a cabeça dele, o contigo Com a cabeça dele, o contigo Tem que pensar nele Com a cabeça dele, Marta Com a cabeça dele Ó o teu no quib também Isso, po Ó o teu no quib também Tem no quib forte É Dá o teu no quib nele Chuta, chuta Isso Dá um no quib forte nele O Kiko, o Kiko! O Kiko, o Kiko! O Kiko! O Kiko! Isso! O Kiko! O Kiko! O Kiko! O Kiko! O Kiko! O Kiko! Vamos ver a sequência! Isso! E aí! Fica com medo de ajudar a ele! Tem que desconhe какую quelques! Des plaça do Kiko! Acha essa perna dele! Não tinha foolha de tijol! O Kiko! Acha aquela perna dele! O Kiko! Sobre junto aí! E aproveita e bomba! Isso eu aproveito! Aproveita e bomba! Vamo Martin, vamo! Isso! Gira em baixo! Aproveita em baixo! Aproveita em baixo! Aproveita em baixo! Isso! Aproveita! Dez segundos! Vamos! 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 Tempo! Tempo! Tão força! Aproveita! 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 Tá bom! Tchau! Tchau! Isso! Hum! Vamo! Vamo! Vamos tirar o material aí. Vamos tirar o material aí, ó. Tá bom, guardando aí, cara. Ai! Que isso? Que essa? Que isso? Que isso? Que isso? Vamos, Marce! Diga aí, saco. Diga aí, saco. Vamos, Marce! Diga! 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 Boa! Diga! Estou guardando o material um segundo ali. É que tem área! Está tirando o bocô agora, velho. Só que o duplo agora. Ei! Basta a cabeça ou a unha da cabeça dele, ó. Abaixa a cabeça ou a unha da cabeça dele, ó. Vamos, Marce! Vamos, Marce! A unha da cabeça aí, a cabeira da cabeça. A unha da máxima, a unha da cabeça, a cabeça do meio. É que, é isso? Vamos lá, vamos lá, não vira a porta pra ele. Vamos lá, companheira. Quantas duas fotos aqui, ó? Falta 40 segundos. Vamos lá, vamos lá. A gente acha que três por outra é... Levou uma eternidade pra passar. Ele só faz uma eternidade. Bota a cara, bota a cara. Vamos lá. Vamos aí, vamos aí. Dá uma pegada, dá uma pegada. Isso, dá outra pegada. Isso, vai, 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 vai. Falta 10 segundos. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso, vai, vai. Tempo. Tempo. Aí, vamos. Aí, vem todo mundo aqui, rápido. Brasil. Tá, tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atrás do outro. Fecha mais. Vamos atrás do outro. Aí, oito da frente. Vamos. Aí, seis. Aí. Aí, eu vou dar. Oito. Então. Então, a partir da semana que vem, sábado, sábado, às 4 horas, você tem que pegar as faixas, hein? Certificado. Arminha. Arminha. Nossas, na área que eu tô trabalhando. 8 horas às três, sai uma também. Sábado? Sábado, 2, 2, 1, 2, 3, 3. 0, segunda-feira, 2, 3, 4. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, 2, 3. A gente vai dizer que é uma coisa que você quer dizer. Se nós tirar a faixa azul contra amarela, aqui, não conseguiu chegar a meta, entendeu? Mas, no próximo exame, tentar melhorar mais, para poder alcançar o objetivo que é a faixa amarela, entendeu? Faixa varanja, entendeu? Pode pegar azul contra amarela, azul contra amarela, amarela, não é? Se pegar a ponta, entendeu? Se pegar inteiro e para toda a média, entendeu? Da média é 6 para cima. Se não nota 6 para cima e tudo que é nota 6 para cima, pega amarela. Pega a faixa aqui, ó. Menos de 6, pega a ponta, entendeu? Então, você rega 14, viu, Paulo? 14. Pega a ponta, eu mandei a ponta, eu mandei a ponta para vocês, eu mandei, das faixas. Tem lá, não tem lá, não tem lá, não tem lá, não tem lá. Aí você manda aí, porque eu estou inventando as faixas lá. Aqui não tem as faixas lá. Aqui não tem a ponta, não tem a ponta lá. E a ponta está aí. Tem lá, não tem lá. 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 Tem lá. Tem lá. Então, vamos lá com ele. Tem lá. Aí, como é que está à frente? Vamos! Aí, cedo. Aí, dois, um! Terceiro. Carasquistas. Que quereremos aos nossos capst được à violência? Vai! Docearemos negras-cortesias de respeito aos nossos credores e nos diremos à violência. Qu jurymos aos nossos dez-ode e a herena verdade? Jamais cesseremos luxuris a mezzele fuerza de na humanidade. A sabedoria para poder Não procurando outros desejos Toda a nossa vida A sabedoria para poder Procuremos para encher A sabedoria para poder Simplificação da filosofia da vida Simplificação da filosofia da vida Simplificação da filosofia 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 da filosof Osso é mais agradável. Os quatro fatos, é isso? Osso é mais agradável. PUSH! 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 Aí, na frente... PUSH! PUSH! Pai uma espada aqui agora.